Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 321 do Bandeirada, o mais completo resumo semanal sobre o esporte ao motor nas web rádios do Brasil. Claro que é sempre muito legal quando você participa com a gente, é sempre muito legal quando você manda seus comentários, suas perguntas, suas opiniões, aí você ajuda o locutor a não ter desgaste com a voz, o locutor já está sem voz, olha que bosta. Vamos para os contatos, né gente, vamos já passar nossos contatos, é mútuo, ri bastante, vai seu filho da puta, facebook.com barra rádio show do esporte de facebook.com barra esportesnet, eu antecipei as web rádios, calma que eu vou chegar lá, facebook.com barra bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa bandeirada, no youtube, youtube.com barra bandeirada, temos também nossos canais, nosso feed, is.gd barra rss bandeirada e nas plataformas digitais é só procurar programa bandeirada no spotify, deezer, apple music e google podcasts. Para você da Rádio Esportes Net, para você da Rádio Show do Esporte, sempre o nosso muito obrigado pela audiência, Rádio Show do Esporte dia 1º de julho, recomeça a sua programação nova no site, então você pode aguardar chegar a programação nova e ouvir nosso programa nos canais do Bandeirada. Você da Rádio Esportes Net pode ouvir o programa toda quarta-feira às 6 da tarde, pelo site oficial da emissora ou pelo aplicativo Rádio Esporte, que funciona para Android, funciona para iPhone. Pessoas, antes que a minha voz seja silenciada por um mau motivo, vamos começar o programa logo, vamos começar a debater os assuntos dessa semana, vamos chamar nossos comentaristas, Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que ouvem o melhor programa esportivo da Jabi Rádio do Brasil, Ziu, Ziu. Destaque inicial vai para o print que chegou aqui na minha mesa, com a chegada em Taladega, não pela vitória, não pelo segundo lugar, mas pelo rapazinho lá do Bacon, o vice-há de Bacon, lá, chegando em terceiro, de lado. De ladinho que ele gosta. Eric, se prepara para você ajudar a falar bastante, tá? Eu vou precisar da sua voz para me ajudar nos assuntos, assim como vou precisar também da voz de Carlos Martins. Boa noite para você, destaque inicial, Carlos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. E temos mais capítulos sobre a dança das cadeiras da MotoGP. A aguardar. Aguardemos, queridos ouvintes. O Carlos caiu. Caiu porque ele ia falar a graça já, e a gente já tesourou ele, lógico. Tô brincando, é porque a transmissão caiu mesmo. Internet no Brasil é um lixo. Carlos, até onde estava, no suspense que você vai segurar para o segundo bloco. Não fale agora. Ok. Aguarde. Aguarde o segundo bloco. Prepare-se para falar bastante também, tá? Você vai me ajudar com a voz. Porque minha voz está horrível, queridos ouvintes. É efeito da pandemia. Minha voz desde março não é a mesma, tá? Mas dane-se, vai assim mesmo. A produção me ajuda nesse caso. É, bora para me ajudar. Vamos começar o programa então, né, gente? Vamos lá, porque se o YouTube não disser que tem direitos sobre esta música, a trilha que vai tocar é da Nascar. Nascar entala a deg enquanto a internet trola o Carlos mais uma vez. Mas, me digam. Diga, se você puxou essa música do YouTube, eu tenho 90% de certeza que o YouTube não barra ela. Depende. Tem muita coisa que está sendo limada nos últimos instantes. Alô, vivo. Traz o Carlos de volta, a bando de corno. Eric. Fala tudo. Tô de volta. É, Ryan Blaney pintou o sete, mas não é pintar o sete domínio absoluto. É pintar o sete, é, num, num... Sei lá, eu ia falar uma besteira agora, mas fala você, Eric. Mas já soltou o FDP no meio da... Ah, mas isso não é palavrão, isso é praticamente uma vírgula. Ah, normal. Cara, é... César, Eric, Eric, César e Paulinho diziam na sua canção, escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro, o fiá da puta é fiá da puta. É, eu também. É verdade. É, eu também. É, eu também. Carlos, fique tranquilo, você hoje tá exclusivo, tem um canal na mesa de som só seu. Enquanto isso... Ui. Ui. Eric, foram sete milésimos. É menos que você levantar o dedo médio e mandar alguém pra aquele lugar. Aliás, tem motivos pra mandar um monte de gente pra aquele lugar, mas daqui a pouco a gente fala. Vamos falar da corrida. Caramba... Olá, cara. A corrida... Só vou fazer uma perguntinha. A corrida foi aonde? Tá lá, Dega. Precisa explicar mais alguma coisa? Eu preciso explicar mais alguma coisa, gente? Precisa, você tem... Vocês tem pelo menos mais uns 15 minutos de nascimento que vocês têm que falar. Eu sei, gente. Eu quero dizer o ponto é o seguinte. Quando a gente fala corrida em Taladega, a gente já sabe que é inclusão digital e gritaria. Não, não é inclusão. É aquela palavra de seis letras. Também. Também. É mítico? Claro que é mítico. Mas assim... Muito. Cara... Todo mundo... É o que eu falo. Corrida em Taladega é o que eu falo. Todo mundo apareceu liderando. Até... Liderando eu não digo, mas... Pelo menos ali bem próximo. Até o JJ quase ganha a corrida. Tomou um totózinho. Quem que deu totózinho no JJ que eu não lembro agora? Ô, Carlos. Você que acompanha a corrida também. Oi. Quem que deu totózinho no JJ? Eu acho que foi... Ah, Kevin Havik, né? Ah, foi o Kevin, né? Foi o Kevin. Ah, e referente ao Jimmy Johnson, apenas um dado estatístico. 108 e contando. Ô, desgraça, hein? Queridos ouvintes... Os apêndices que me perdoem. Queridos ouvintes, Anonymous Brasil, o radar é em Campinas, tá? Por favor. Ai, ai, eu não sei se eu rio ou se eu choro desse perfil deles. Olha, não, mas agora vamos... Só deixa eu completar, que eu esqueci de falar na abertura, Eric. A prova foi adiada de domingo pra segunda, porque choveu. Porque São Pedro não quer saber de Náscara em 2020. É. Quantas provas é adiante do horário? Ele tá de zoa também. Oi, Carlos. Ele tá de zoa também. Não, de zoa, do zoa tô eu. Ele tá de sacanagem mesmo, geral. Porque é impressionante. Acho que todas as provas desde que voltou foi adiada por causa da chuva em algum momento. Dissertem, queridos comentaristas, por favor. Bom, vamos lá. Olha, como eu falei, foi uma corrida assim, como toda corrida de Talladega, terminando em Big One, dois aliás, teve um na reta oposta, um Big One na reta oposta, ali na saída da curva dois. Outra coisa que vale a pena destacar, eu mencionei no destaque inicial, o Almiró terminou em terceiro de lado. É, na certa, conseguiu, na certa, na certa, ele tava ouvindo Ivete Sangalo no carro dele. Não vou ficar sozinho, é de ladinho que eu me achei. Nossa, foi longe, hein? Nossa, velho. Isso aí entrega o RG. Ó, rapaz, 36 anos, ainda? Ainda. Mas, assim, o que eu acho, o, 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 é claro. Aí, aí, viu? É. O, 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 é o seguinte, é, eu acho que, apesar, assim, a corrida foi sensacional, a, 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 a Penske, uma coisa que eu reparei muito ao longo da corrida, os três carros da Penske quase sempre juntos, um empurrando o outro, né? Pô, isso é legal, isso é legal pra caramba. No último, no último instint só que teve isso, de, no, de ficarem longe. É, só não, é, só, só no finalzinho que se desgarraram um pouco, mas quase sempre, quase sempre, os três carros da Penske, os três carros da Penske, na, 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 sempre colado um empurrando o outro. Geralmente, o bem na frente. Sim, o Gano não saiu da frente, quase a prova toda. Foram quantas voltas aqui, deixa eu verificar aqui. Que foram 63 voltas. Olha só. Carlos, pega a concordura rapidinho aí. Foram... Pode falar. Na hora que eu ia botar aqui, ele apagou. Foram 63 voltas lideradas pelo Ryan Blaney. Certo. Eu tava tentando procurar as voltas que o... Esk, Esk, Esk. Obrigado. Consegui travar. Deixa eu ver aqui. O Kezi Lovski liderou zero. Cadê o Logano? Agora cadê o Logano? É contra o Esk, o retardado. Logano liderou 33. 96 voltas. Mais a metade da prova que foram 188. 191, na verdade, né? Porque... É, é verdade. Teve a 3 de prorrogação. Teve a prorrogação ali, mas... Mas foi sensacional, velho. Foi sensacional. Sim. É... Cara... Cara, é... Que é o outro que fez uma prova legal? Hum... Quem que liderou também, gente? Tá aí no Red... O Red que liderou a corrida, não apareceu... Diga de aplauso. Apareceu aqui alguém lá embaixo liderando 11 voltas. Olha só, olha quem liderou volta aqui, ó. Presta quem liderou volta aqui, ó. O Ryan Blaine liderou 63 voltas. O Stenhouse Jr. liderou 5. Danny Hemley liderou 18 voltas. O Chris Bush liderou 4. O Alex Bowman liderou também, liderou 12. Kevin Harvick, 2. William Byron, 11. Jimmy Johnson, 1. Uma. O Bobo Wallace liderou volta. Né? Eu comecei porque eu deixei aqui. Esse negro maravilhoso. Eu quero falar disso já, já. Ryan Prince liderou volta. Joe Logano liderou volta. O Tatary Hedick, Ryan Newman, Prox Jr. O Di Benedetto liderou também no 21. Christopher Bell liderou volta. Ele liderou 4 voltas. O Kyle Busch, o Brennan Poole e o Chase Elliott. Esses foram os pilotos que lideraram pelo menos uma volta, né? Chase Elliott terminou lá atrás, Rodrigo. Acho que deve ser esse que você procurou aí nos compendiums. Ele foi vítima de um acidente. Oferecimento de Bratka Zelovski. Oferecimento de Bratka Ladega, né? É. Tem sempre uma panca perto de você? Nossa. Eu tô pensando... Se eu jogo no Groselha ou se eu já falo agora sobre... O quê? Batidas e pancadões. Não vai vir o MC Serginho aqui não, tá, gente? Joga agora, joga agora. Vamos dizer que tá sobre isso. Sobre as pancas. É que a gente tem um assunto mais sério primeiro pra falar. Sim, tem. Vamos fazer coisa séria agora. Deixa eu dar uma palinha sobre... Palinha sobre a Xfinity. Nossa, temos uma equipe em franca ascensão. Ali foi a cena da semana pra mim. Justin Hayley. A cena da semana. A equipe Kaulyg toda comemorando, em especial, os três pilotos. Os três pilotos comemorando a vitória do Justin Hayley. Acho sensacional. Ali foi um chamado serviço de equipe perfeito. Isso é um jogo de equipe. O Jinger deu um totó no Chastain, o Chastain deu no Hayley e o Hayley partiu pra vitória. Não, o Chastain só faltou ele pegar, tipo, a bola de beisebol e arremessar. Tipo, vai, Hayley, ganha esta birosca logo. Porque senão quem vai passar... Foi aí que aconteceu. O Jinger deu um totó no Chastain. Aí o Chastain ganhou uma potência com esse totó. Aí deu o último, tipo, vai. E foi. Foi uma corridaça da Xfinity. Foi muito bacana mesmo. Olha, Diego. Sim. Diga. Vamos lá. Deixa eu passar rapidamente aqui a... Se nós tivemos a Cup e a Xfinity, a Crank não teve não, né? Não. Então vamos lá. Deixa eu passar rapidamente a classificação das categorias que ocorreram nesse final de semana. Nós temos aqui no... Ô, bosta, hein? Calma. Vamos lá. Nós temos aqui... Inspira. Inspira, respira e não pira. Não pira. Isso aí. Vamos lá, então. Classificados por enquanto com vitórias. Remini com três, Havik duas, Logano duas, Keselowski duas. Chase Elliott, Martin Prex Jr., Alex Bowman, uma. E o Ryan Blaney agora que não aparece com a pontuação, né? Ô, jumento. É bom que não tenha pontuação aqui, né? Mas... Então não tem muito pra onde fugir aqui, né? Porque o site naturalizou. Parabéns. Na Xfinity, Xfinity, sabe aquele sanduíche bacana? Cara, na boa, o Dino eu vou beber um hambúrguer. Vou fazer o Xfinity, né? Vai ser um hambúrguão lá, tipo aqueles... Tipo o Mega Stacker Atômico do Burgerquinha. Eu pego logo quatro, só pra zoeira. Pô, então se você pedir o Xfinity e ele vier patrocinado pelo Breadcast, você vai vir todo amassado? Não, ele vai vir... Nada, mas ele vai vir com uma Limer. Vai vir com uma Miller junto. Vai vir com uma Miller junto. Ô, que maravilha. Xfinity, vamos lá. Chase, Brisco, Lua, Gragson, Harrison, Button, Justin Haley, Brandon Jones e o AJ classificando por vitórias. São doze, né, Rodrigo? Sim. Na Xfinity, né? Porque já vai botar dezesseis. E pela pontuação nós temos o Singlet, o Chastain, o Algaier, o Aner, o Ryan Sieg e o Haile Herbst. Herbst. É, Haile Herbst. Herbst. Esse é o filho do Maia Guaia. É um soluço. Algum vizinho se jogou aqui da janela. Rodrigo. Parabéns. Rodrigo, vamos lá então. Trunck, deixa eu falar primeiro da Trunck. Teve a Trunck? Não, não teve. Eu queria passar a pontuação, porque a gente ainda não passou a pontuação desde que voltou. Só fala os dez que estão passando de fase. Agora são dez. Ah, são dez? Sim. Ah, muito bom. Então deixa eu abrir aqui a janelinha. Mas enquanto... Enquanto... Vamos começar pelo primeiro, o que eu quero levar pro Groselha. Ah. E esse merece o Groselha. Eu dei dez pra ele semana passada. Mas, Denny Hemlin. Queridos ouvintes. Queridos ouvintes que estão ouvindo esse programa, claro, não pode estar vendo. Bom, pode estar vendo no YouTube. Vocês sabem que eu prezo pela educação. Vocês sabem que eu prezo pelo bom comportamento. Tanto meu quanto dos comentaristas. A gente sempre preza e respeito sempre ao ouvinte. Por falar direito, sem baixar o nível, sem palavras chulas. Mas Denny Hemlin, vá pra puta que pariu. Caraca, por que que esse cara não foi suspenso? Vocês viram o que ele fez com o Corey LaJoy? Qual foi o meme aí? Não, vocês sabem da treta que teve. É, teve uma treta nessa semana. Teve tretas. A treta dele com o LaJoy vem desde que o LaJoy mandou aquele pedido por carta pro Rick Hendrick dizendo, ó, se vagar aí, me chama que eu quero um carro pra mostrar do que eu sou capaz. Lembra? Ao melhor estilo Magal, me chama que eu vou. Então, o que que aconteceu? Ele mandou e aí teve outra prova. Qual que foi a prova que teve? Eu não lembro qual foi a corrida. Martinsville, onde ele segurou. Não, não, antes, antes. Antes disso. Que foi quando ele abandonou, bateu. E o Denny Hemlin chegou na frente e tirou um sarro da cara dele dizendo que ele não tá em equipe grande porque, é, por causa daquilo, né? Porque, tipo, chamando... Eu acho que foi Darlington. É, foi por aí. Darlington Atlanta. É. E, tipo, dizendo que o Corey LaJoy é fraco e não tem preparo físico. Algo do tipo. Aí o LaJoy respondeu. Bom que na próxima prova é Martinsville, né? Que não é o carro que é o... É o piloto. É o piloto que detona. E o LaJoy chegou na frente. Sem contar que, em uma certa parte da prova, o LaJoy tava com o P1. Ele poderia entrar no box, só que ele viu o Hemlin volta atrás e falou assim, não, não vou entrar, não. Vai ficar volta atrás, bonitão. Ele deixou volta atrás, não deixou no wave around. Acabou com a corrida do Hemlin. Enquanto o Hemlin lá, descendo o verbo com o pessoal da Gibbs, aí ele no rádio. Putz, Grilo, que pena pro Hemlin. Que pena, que pecado. Aí sabe o que o Hemlin fez? Mandou uma mensagem privada, porque não é macho o suficiente pra assumir a resposta, dizendo que ia bater no LaJoy. É, eu vou bater no LaJoy. Se prepara que eu vou bater em você. Sabe? Tipo aqueles... Aqueles machãozinho franga. Te pego lá fora. É, aqueles machãozinho franga, te pego lá fora, mas é macho só quando tá em grupo, quando tá sozinho. Eu sei como é que é isso. Vira um pavão. Com todo respeito ao pavão, tá? Olha, eu conheço... Não. O que que o dono da equipe fez? Mandou pra Nasca. O diretor da Nasca falou, ó, aqui, ó. Que aquele perdedor lá, o que nunca vence. Ah, lembrei qual foi que o Correlar Joy tirou o sarro também, o... O Carlos. Foi dessa prova, né, de Homestead. Ele falou, pô, de que adianta? Ganha em Homestead. É o maior vencedor de Homestead. Nunca ganhou título? Aquele tipo... Hum, amarelão! Dose, né, Eric? Podia ir pra casa sem essa, né? E pior que eu ia... Eu ia falar uma coisa que eu achei... Não do Remini, mas da equipe dele, né? O... O carro dele, né? Hum. Que todo um... A gente sempre vê o carro com marca da... Da... Da Federal Express. É. Essa corrida agora, de Taladega, o carro todo... Todo preto. E o único... E o único... Todo preto, sem anúncio nenhum. O único anúncio que tem era no capô da... Do Museu Nacional dos Direitos Civis. Válido. Não, e detalhe, só pra você ter uma ideia. O carro... Por exemplo, o carro do LaJoy é um Ford. Patrocinado por uma empresa que vende peças de Corvette. E o chassi do carro é de 2010. Boa. Cara, o LaJoy teve patrocínios que ele... O patrocínio era a cara dele. Hã? Sim. Cara, eu sei lá. Eu sou uma equipe... O patrocínio que ele fez escreveu como se fosse o Rick Bob. Exatamente. Meu, ele merece uma chance desesperadamente numa... Rodrigo. Hum. O negócio que eu ia falar agora... Que não seja necessariamente numa Hendrick, mas em uma equipe um pouco maior. É, cara. Mas assim, vamos lá. Ó. Lá vai. Estão vendo que a trilha mudou, né? Pois é. Eu já estava percebendo aqui o que acontece. O que acontece, molecada? Essa semana... Foi semana passada que a gente noticiou sobre isso. A NASCAR baniu, né? Baniu o uso da bandeira dos confederados em qualquer evento da categoria. Seja na... Eu não sei se é toda a NASCAR, enfim. Toda a NASCAR. Toda a prova da NASCAR. Seja... Seja a... Seja a Arca, Seja a Arca, Seja a Arca, Seja a Arca... Não, 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 não. O Carlos, era sobre... É sobre... Só as categorias... Se isso tem a ver apenas com as categorias nacionais ou com as regionais também. Sim, as regionais também. As regionais também. Todas, todas. Sem exceção. Vamos lá. Inclusive, Euronascar. Se aparecer uma presepada dessa lá, a NASCAR manda tirar. Pois é. Isso... Vamos lá. Eu sempre falei sobre isso, sobre a NASCAR, os sinais dos tempos. A NASCAR evoluindo quanto a isso. NASCAR começando... A NASCAR que sempre foi um dos principais redutos redneck do automobilismo, né? que raramente se... Se importava com essas questões sociais e tal, tal, tal. Né? Fazendo... É... Fazendo agora menção a isso, né? E... E combatendo. Inclusive, né? Levando até a... A atitude muito... Muito fofa do senhor rei Cissarelli. Sim, é Cissarelli esse pronunciador desse desgraçado aí. Quem liga? Cicarelli. Como diz o... Não, não. É Cissarelli mesmo. Como diz o... Como diz o veinho do Muppets, the question is... Who cares? Pois é. Que chegou e ele falou Ai, eu não posso mais ser racista. Na NASCAR eu vou meter o pé. Ai, tchau. Tchau. Só que assim, amigos. Eu falo que... Desculpa. Eu vou... É proibido que eu fujo do PG3 um pouquinho nesse caso. Mas não dá. É... Eu falo que este mundo é uma merda. E as pessoas falam Ai, Nen que vão ser. Você está exagerando. Não, eu não estou exagerando. É... Porque... Lógico que... Os fãs mais raiz, vamos dizer assim... Eu não sei se dá pra falar fã raiz com relação a isso, mas enfim... Os fãs raiz da NASCAR ficaram todo... Fica todo mundo mordido, né? Com essa questão. E promoveram protestos. Usando, desfilando com a tal da bandeira dos confederados. Ai, vocês não podem banir essa bandeira e vão mostrar assim mesmo. Chegamos ao ponto caros ouvintes e... e... e ouvir nautas, enfim... De aparecerem estas bandeiras no avião. Tipo assim... Botaram um avião pra sobrevoar o autódromo. Sim, os caras contrataram um avião pra fazer o voo. Mas só tem delinquente mesmo. Cara... Não, isso não foi o pior, né, Eric? Vamos pro... Não, o melhor... Não, calma, calma... Ó, tem uma outra coisa antes. Não, calma, calma que... Vocês têm cinco minutos pra poder falar do pior. Calma, calma que os memes não acabaram. Não acabaram. Sim, eu vou falar outro meme que aconteceu. Uma reportagem dos Estados Unidos. Não, mas... Tinha gente que trabalha no entorno da pista reclamando de não ter... não poder mais vender bandeira confederada. O erro... Porque era o ganha-pão. Ah, filhinho, vai ser... Não, calma, é... Você acha que acabou? Não, não acabou. Depois dessas tretas todas, o pessoal do... da equipe da Richa Perry, né, que por acaso segura o carro número 43, pilotado por... Eu não sei... Eu sei que é Bubba Wallace, eu não sei qual o nome dele. Darrell Wallace Jr. Darrell Wallace Jr. O que acontece? Acharam dentro da garagem dele uma corda de forca. Em cima do carro. Em cima do carro. Acharam uma... Uma... Uma corda... Uma corda de forca jogada no carro dele, né? Assim, não se sabe... Está... Assim, até o momento que a gente está fechando aqui a nossa edição, não sabemos quem está... Não se sabe ainda quem fez isso, está sendo averiguado. Mas, assim... Lógico, rendeu muito... Rendeu... Todo mundo... Rendeu muita coisa essa situação. O... 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 Richard Perry, né? Prestando solidariedade ao... Ao Bubba. Foi pintado no... No gramado ali. A hashtag Einstein with Bubba. Mas... Cara... É... Deixa eu só falar uma coisinha assim... A largada, Eric. Todos os pilotos... Os pilotos carregando o carro dele. Em torno do 43. Sim. Eu achei isso... Eu achei isso sensacional, cara. Eu achei isso... Agora, na moral... E detalhe, só uma coisinha para complementar, Eric. Sabe de que estado é o Daryl Wallace Jr.? Ah, eu não sei. Eu não parei... Alabama. É. Sabe... Sabe de que... Sabe de que... De que etnia é o prefeito de Taladega? É negro também? É negro. Eu não... Eu não me lembro agora o nome, ao certo. Mas eu sei que ele tem 29 anos e é negro. Cara... Eu só sei de uma coisa, gente. É... Quando eu vejo... Quando eu vejo... Pessoas... É... Querendo... Desculpa. Querendo... É... Exercer o... Entre aspas... Direito de liberdade... Liberdade de opinião... E quando... Essa liberdade de opinião... Ela... Esse... Esse direito de expressão... Liberdade de expressão... Ela... Fere... O direito de outras pessoas a existirem... Não. Isso não é direito de opinião. Se você defende... Se você defende... Defende... Que... Que... Que uma... Que uma... Que um grupo de pessoas é superior a outra... Você... Rodrigo... Desculpa. Merece morrer. Deixa eu só... Com culpa. Eu vou falar... Eu vou falar... Baco, por favor. Sem gritar. Senão a edição fica prejudicada. Não, eu não vou gritar. Mas assim... Não, é assim. Deixa eu falar. Se você defende esse tipo de gente... Se você... É... Esse tipo de estudo... Desculpa. Você é um merda. Você é um merdinha. E... Não. Você não tem direito. Isso não é liberdade de expressão. Não. A partir do momento que você prega... Que outras pessoas são inferiores a você... Só porque você é de um grupo específico... Não. Você não pode falar isso. E se você quer pregar isso... Você é um merda. Pessoas como você... Deveriam desaparecer deste mundo. São criminosos. O mundo seria muito bem se vocês não existissem. Eu... O mundo seria muito bem... O mundo seria muito melhor se o seu pai não tivesse dado uma zinha com a tua mãe... Pra você ter nascido assim, tá? Seu bosta. Obrigado. Eu debati. Eu debati no trabalho. Esses dias. E a pessoa em questão... Que eu não vou dizer o nome, lógico. Disse que... É... A pessoa, ela tem o direito de opinar, mas ela não pode espalhar. Eu penso que a partir do momento que a pessoa disse a opinião dela... Mesmo que seja pra um ou pra cem... Ela já está espalhando a ideia. Racismo não se debate. Racismo se extermina. O Bandeirada levanta essa bandeira e não tolera nenhum ato racista. Nenhum comentário racista. Seja ele racista, homofóbico, machista, sexista, eugenista. Bandeirada a favor da igualdade. Sempre. Vamos pro intervalo? E só pra completar, Rodrigo. Repara uma coisa. O nosso elenco aqui do Bandeirada... Eu diria, entre aspas, que o Rodrigo é o... É o único diferentão do grupo. Você reparou isso? É o único diferentão do grupo. Eu sou autista e o Carlos é preto. Sim, Carlos. Você é negro. Desculpa. Eu tenho que te falar. E o Carlos é preto. Eu sou de Campinas. Já começa por aí também. E eu sou o único 021 do grupo, velho. 021. Não. Tem outro 021, mas tá passando por problemas. Vini, você não vai ouvir agora, mas... Eu sou do interior. Eu falo porta, porteira, portão. Mas eu sou descendente do interior também. Porta, portão, porteira, verde, São Bernardo. Vamos encerrar o bloco? Então, gente, assim... Se a gente aqui no Bandeirada tem essa diferença entre a gente, né? Se o grupo abriga um negro e um racista... Racista não. Autista. Eu falei a palavra errada. O negro é racista não, gente. Tá doido. Eu errei a palavra. Ai, meu Deus. Eu tô ficando louco já, velho. Então, se o Bandeirada consegue abrigar... Ou dois também, se for... O Vinícius também tem um pezinho na África, lá. Vamos falar assim. Cara, se a gente tem essa mistura aqui no nosso programa, isso pode ser muito bem aplicado fora daqui também, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente nem sei por que a gente tá discutindo isso, Rodrigo. Estamos em 2020. É, eu sei. A gente tem que explicar esse tipo de coisa. Eu sei. Não, não, não. Espera a Terra plana que eu lembrei de um zero. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.